Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto revelou-se a irmão da Giovanna Alparone, quantos filhos vai ter e também outras curiosidades. Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta de ver o Lucas. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. E é claro que o Aventureiro Azul é o super-herói favorito dos meus filhos. Chupa, Marvel!